Destaque do elenco campeão da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana no Atlético Paranaense e também da seleção brasileira de base. Ele recusou ir para gigantes europeus para que pudesse ir para um time onde tivesse mais oportunidades de jogar e mostrar o seu futebol. Mas será que ele fez a escolha certa? Hoje nós vamos ter o Evoluindo ao Máximo com o Bruno Guimarães, o craque do meio campo do Atlético que acaba de se transferir para o Lyon. Então seja bem-vindo a mais um vídeo. E aí, boleiro, beleza? Canal dos Boleiros na área. Eu sou o Aziel e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal de Evoluindo ao Máximo. Estamos aqui no Lyon porque hoje o Evoluindo ao Máximo foi escolhido por vocês para que fosse no Lyon. Fosse com o Bruno Guimarães. Lembrando, se você não me segue no Instagram lá, rola sempre votações para decidir junto com vocês qual é o próximo que vai pintar. A gente tinha dois nomes aí, dessa vez Rashford e o Bruno Guimarães. E venceu o Bruno Guimarães lá. Então a gente vai ter aí uma oportunidade para conferir como será a carreira do garoto. Lembrando que o Evoluindo ao Máximo, nós vamos escolhendo sempre um jogador por episódio. A gente vai ver até quando ele vai conseguir evoluir aqui no FIFA. Nós vamos acompanhar como vai ser a transformação da carreira dele, incluindo qual é o estilo de jogo que vai prevalecer na evolução dele. E claro, também vamos conferir quais são os títulos que ele vai ganhar, se vai ser artilheiro, se vai trocar de time. Como é que vai ser então a passagem do Bruno Guimarães aqui no Lyon e talvez até em outro time na Europa. Vamos descobrir agora. Então, vão deixando nos comentários agora qual é o potencial máximo que vocês acham que ele consegue chegar, hein? Será que ele bate uns 90, velho? Ele tem 21 anos e 77 de overall. Eu não duvido, certo? Eu não duvido. Acho que dá sim para bater nos 90. Mas não sei, vai ser difícil. Vamos acompanhar e vamos ver como é que vai ser. O Bruno Guimarães tem 3 estrelas de finta, 3 estrelas de perna ruim. E ele tem apenas uma característica que é lançador, beleza pessoal? Mas ele é um jogador que tem aí, como vocês estão vendo, 75 de passe, 77 de condução, 74 de defesa, 72 de ficha, 72 de ritmo, 64 de... Ou seja, é um jogador extremamente completo para o meio campo. Um jogador que sabe conduzir a bola, sabe distribuir o jogo, sabe defender, sabe atacar, sabe... Corre bastante também, tem uma certa velocidade. Então, ele é um jogador que se adapta muito bem a qualquer posição. Só que isso pode ser um problema, porque na hora de evoluir, eu não sei como é que ele vai evoluir, né, velho? Vamos ter que esperar. Lembrando que a gente não bota para treinar, então a gente vai aguardar para ver como é que vai ser esses números dele. Ele começa com um valor de mercado de 14 milhões de euros, ok, galera? Então, vamos começar aqui a brincadeira. A gente já vai simular a primeira temporada dele no Lyon e ver como é que será o desempenho dele. Chegamos no final da primeira temporada aqui do Bruno Guimarães, pessoal. O time do Lyon foi bem no campeonato francês. A gente foi, como é que eu posso dizer, o campeão depois do PSG, né? Porque basicamente diz que acontece na França. Ficamos com 90 pontos, fomos muito bem aí no campeonato francês. Já na Copa da França, a gente tem aí o Mônaco campeão. Na Copa da Liga, a gente foi campeão. Então, o Bruno Guimarães já tem seu primeiro título com a camisa do Lyon. Logo na primeira temporada, é uma Copa da Liga. É uma Copa secundária, digamos assim, da França. Mas é importante, porque na França, qualquer título que os times consigam arrancar do PSG já é uma vitória. O time do Lyon disputou a Europa League, beleza? Mas só que não foi longe, não, cara. Caiu ainda nas fases de oitavas de final. Pegou ali o Wolfsburg e acabou sendo eliminado. Mas e o Bruno Guimarães individualmente falando, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui, então, nos números do garoto. Já vi que ele tá evoluindo bastante. Ganhou 3 de overall durante a temporada. Já chega nos 80 com 22 anos. E ele teve aí 43 jogos. Ou seja, não foi, digamos, o maior titular do time, né? Mas foi um cara que teve grandes quantidades de atuações, né? Tem jogadores com mais atuações do que ele. Mas ele foi bem, foi bem. Conseguiu fazer 3 gols, deu 11 assistências. Não é nada mal, certo, pessoal? Se a gente for comparar com o restante do time, ele foi o terceiro jogador que mais deu assistências na temporada. Então ele já dá um cartão de visitas bem bacana na primeira temporada dele. Onde ele tem uma valorização de 46% e vale 20 milhões. Agora vamos pra segunda temporada do Bruno Guimarães, então, aqui no Lyon. Já estamos aqui, então, pessoal, pra essa segunda temporada. Inclusive, tem muitos reforços aí pra equipe do Lyon. Não vou falar de um por um, mas vocês podem ver aí na tela. O time tá bem reforçado. E o Bruno Guimarães já evoluiu, né? Nesse meio termo aí de janela de transferências. Então vamos lá, vamos pra segunda temporada ver como é que vai ser o desempenho do Bruno Guimarães. E se ele vai permanecer no Lyon até o final da temporada. Podem haver surpresas, vamos esperar pra ver. Partiu. Bem, chegamos, então, aqui no fim da segunda temporada, pessoal. Dessa vez não pintou o final de Copa aqui para o Lyon, mas pintou o vice-campeonato de novo. Cara, a gente tá se aproximando, mas é muito difícil buscar o PSG. Ainda mais com essas campanhas aí bizarras, né, cara? 36 vitórias pra eles e 2 empates. Os caras foram campeões invictos aí. Mas o Lyon do Bruno Guimarães ficou bem próximo, né? Na Copa Nacional, a gente teve o PSG vencendo mais uma vez. E na Copa da Liga, o PSG arrastou dessa vez. Então ganhou tudo aí. Na Liga dos Campeões, dessa vez, o Lyon conseguiu passar para as oitavas. Só que acabou caindo frente ao Tottenham por 3x0 no final das contas. O City foi o grande campeão. Agora, individualmente falando, pessoal. O Bruno Guimarães teve um salto na carreira. Foi bem melhor. Continua evoluindo no mesmo ritmo. Chega a 83 nessa segunda temporada, beleza? Então ele vai ganhando 3 de overall aí por temporada. Então já tá se tornando um carinha bem fluente no time. Inclusive tá pedindo um novo contrato. Vamos dar logo essa renovação dele. Vai passar a ganhar 115 mil, beleza? E tá aí, contrato renovado. E é o seguinte. Ele consegue ter números muito expressivos. Com 11 gols e 12 assistências. Participações aí em 23 gols em 50 jogos. Muito bom pra um volante, né? Um segundo volante. E ele também teve aí um destaque muito grande na questão das assistências da Liga. Já na segunda temporada, ele figura na lista de assistentes da Ligue 1. É o sexto colocado da lista com 9 passes pra gol na Liga. Então já é um grande destaque aqui da gente. Se bem que a gente tem um carinha aí que é o Adelaide, né? Que é o meia-armador. Que também tá na liderança. Mas o Guimarães também é um grande destaque. E do trio de meio-campo, inclusive, é o que evolui mais rápido, né? Então vamos lá. A segunda temporada, a gente tá se aproximando do Paris Saint-Germain. Eu tentei montar um time o mais promissor possível também aqui. Porque a gente precisa de um time desse formato. Mas mesmo assim, o Lyon ainda não consegue bater de frente. Vamos pra terceira temporada. E vamos ver se a gente consegue vencer títulos aqui na França. Ou se o Guimarães vai receber aí alguma oferta. E se a gente vai pra outro time, beleza? Vamos lá. Time montado então pra essa nossa terceira temporada, pessoal. Vamos ver como é que vai ser o desempenho do Bruno Guimarães. Então aí, com a camisa do Lyon. Nessa terceira oportunidade dele. Partiu então, vamos nessa. Bem, pessoal. E depois de duas temporadas e meia jogando na França, Bruno Guimarães muda de áreas. E vai pra um time mais gigante, assim, poderia o financeiro falando, né, cara? Bruno Guimarães vai para o Bayern de Munique, beleza? O Bayern contrata o Bruno Guimarães por 82 milhões e 600. E ele consegue fazer aquilo que ele queria. Ele se manteve em um time onde ele era titular. Desenvolveu, se tornou titular absoluto, importante. E agora ele se transfere pra um time maior. Já pra brigar por vaga no time titular, beleza? Muito bem, pessoal. Então termina aqui essa primeira meia temporada, digamos assim, do Bruno Guimarães com a camisa do Bayern. E ele já levanta a taça de campeão da Pokal, da Copa da Alemanha e também de campeão da Bundesliga, beleza? O Bayern consegue vencer aí os dois principais títulos aqui alemães. Já na Liga dos Campeões, dessa vez, o Bayern não conseguiu chegar tão longe. O campeão foi o City de novo. E o Bayern, curiosamente, caiu nas oitavas, enquanto que o Lyon, o ex-clube dele, né? Do Bruno Guimarães, chegou na semifinal, hein, cara? Olha o legado aí. E aí é o seguinte, ele já é titular absoluto aqui no time e conseguiu continuar aí essa sua constante evolução. Ele evoluiu incríveis 4 de overall nessa temporada. Vocês só estão vendo 2 porque foram 2 lá no Lyon e 2 depois que ele chegou no Bayern, certo? Já chega em 87 com 24 anos. E nas estatísticas, com o Bayern, a gente não vai conseguir pegar os números completos porque ele perde os números do tempo do Lyon, né? Da primeira parte da temporada. Mas com o Bayern, ele faz aqui, ó, 2 gols e dá 5 assistências em 27 jogos. Ou seja, foi titular absoluto desde que chegou aqui no time e já vem participando bastante aí dentro dos jogos, beleza? E valoriza aí 24%, já tem um valor de mercado de 66 milhões de euros aqui no Bayern de Munique, beleza? Então, galera, a expectativa é que ele chegue voando na próxima temporada. Lembrando que na próxima temporada tem Copa do Mundo. Então vamos ver aí se o Bruno Guimarães vai dar conta do recado com a seleção brasileira também. Quarta temporada rolando, pessoal. E infelizmente a Alemanha é penta, hein, cara? A Alemanha vence a Copa do Mundo de 2022 aí e o Brasil acaba caindo na semifinal. Caiu na semifinal para a Alemanha. Pelo menos foi só 2x1, né? Na terceiro lugar perdeu para a França por 4x3. Então o Bruno Guimarães acaba ficando com a quarta colocação aí na Copa do Mundo. Não consegue ganhar a medalha, beleza? Agora vamos ver como é que vai ser a temporada dele aqui no Bayern com o time um pouco mais estabilizado. A gente tem algumas contratações aí para o time também. Mas ele continua firme e forte aí no meio campo do Bayern de Munique. Vamos ver como é que vai sair o Bruno Guimarães então nessa nova jornada. Beleza! Chegamos então aqui, pessoal, ao fim dessa quarta temporada do Bruno Guimarães. E é o seguinte, cara. Já chega na final de Champions League o Bruno Guimarães na sua quarta temporada na Europa. Enquanto isso, foi mais uma vez campeão nacional aí da Bundesliga. Dessa vez com uma vantagem bem ampla para o Dortmund. Na Copa, o Bayern não chegou tão longe dessa vez. Acabou caindo bem cedo, inclusive, ainda na fase ali de rodada 3, né? Perdeu nos pênaltis para o Moshe Gladbach. E na Liga dos Campeões, como vocês viram, foi para a final, mas acabou perdendo a final para o Barcelona. Mas já sabe aí como é o gostinho de uma final de Liga dos Campeões, o Bruno Guimarães, hein? Na Supercopa da Alemanha foi campeão em cima do Dortmund 3x0. Portanto, mais dois títulos aí na Galeria do Garoto. Uma Bundesliga e uma Supercopa da Alemanha. Individualmente falando, ele está voando muito, velho. Chega a 89 de overall. O maluco é brabo, bicho. O maluco é muito brabo. Ele tem 25 anos ainda, então ainda tem mais um, dois anos de evolução. E está pedindo um novo contrato já de novo, né? Ele tinha renovado recentemente. Então, beleza, vamos lá. Vamos renovar aqui. 290 mil vai ser o salário dele a partir de agora. Já é salário top mundial. Mas o valor de mercado dele também já é bem alto. 44% de evolução, ele bate 96 milhões em valor de mercado. E aqui, aos 25 anos, ele já consegue desenvolver bastante a parte de condução de bola, defesa, principalmente passe. Até porque desde o Lyon ele vem jogando bem recuado, né? Então ele está conseguindo se aprimorar nessa parte de marcação. Vocês podem ver que ele também tem muita qualidade em questão de fôlego, reação. É um jogador que tem muito carinho com a bola no pé, né? Muita condução também, controle de bola. O jogador continua completíssimo, absurdamente completíssimo. E agora ainda mais marcador, né? Com muita dividida e tudo mais ali, além de ser também um bom finalizador. Enfim, Bruno Guimarães já é uma realidade no futebol europeu, certo, pessoal? Já está aí entre os melhores meias do futebol mundial com 25 anos. E um meia que faz muito, mas muito, mas muito gol para um volante. 29 gols na temporada e 16 assistências. Impressionante, velho. Ele aí é o segundo artilheiro do time, perdendo apenas para o Salah, né? E também está na lista dos mais assistentes. É o terceiro que dá mais passe para gol. Tem a melhor média do time depois do Salah. É impressionante, cara. E agora eu fiquei surpreso, porque 29 gols não é brincadeira, bicho. Ele é meio campo, volante, né? Não é nem o meio armador. O meio armador é o Bruno Fernandes aqui, velho. Impressionante, cara. Impressionante. Aí é o seguinte. Ele tem esses gols bem distribuídos. Marcou vários gols na Champions e também muitos gols na Bundesliga. Isso faz, inclusive, que ele, como volante, seja o vice-artilheiro da Bundesliga. Que parada louca, velho. Está jogando demais. Nas assistências, ele ainda foi o líder ali ao lado do Salah, também na Bundesliga, cara. E na Liga dos Campeões, pessoal, ele também ficou na lista de assistências. Só que ele ficou em sexto lugar ali com cinco passes, beleza? Impressionante, velho. Impressionante. Na quarta temporada, o homem deslanchou, velho. Deslanchou já é realmente uma referência aqui do time. Vamos passar, então, para a próxima temporada, para a quinta. Porque se ele continuar nessa pegada, eu tenho medo de onde ele vai chegar, cara. Vamos lá, vamos ver no que vai dar. Bem, pessoal, já estamos aqui, então, na nossa quinta temporada. Será que dessa vez o Bruno Guimarães vai conseguir bater os 90? Vamos descobrir, então. A tendência é que sim. Está chegando aos 26 anos, no auge da carreira. Eu acho que ele vai chegar lá, sim. Então vamos lá, vamos simular até o fim dessa temporada. Beleza, então, galera. Chegamos, então, no fim da temporada. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, pintou final de Champions de novo. Pintou final de Copa. Vamos ver como foi o desfecho dessa vez. Fomos campeões da Copa da Alemanha aí. Pela segunda vez o Bruno Guimarães vence esse torneio. Em cima do Eitar Frankfurt agora. No campeonato alemão, campeões mais uma vez. Dessa vez, invictos da Bundesliga, beleza, pessoal? Então, terceiro título seguido do Bruno Guimarães. Na Supercopa, Bayern campeão. Caraca, arrastou o tríplice e coroa aqui. E pode arrastar aí tudo, né? Se vencer essa competição aqui. Será que ganhou da Juventus na final? Vamos ver agora. E aí, temos um 5... Meu Deus! 5x1. Um Bayern avassalador nessa Champions League para vencer a Liga dos Campeões da Europa de uma forma espetacular, cara. Então, o Bruno Guimarães vence só tudo na temporada, moleque. E como vocês estão vendo aqui, sim! Ele bate o overall de 90. Ele já quebra essa barreira dos 90, né? Vai a 91 já nessa temporada. Que ele está aí com 26 anos. É o auge dele. Ele já é considerado um dos melhores do mundo. E vamos dar uma olhadinha aqui nos números dele agora. Olha só. Caíram um pouco os números de gols, né, cara? São 13 gols marcados. Mas para o meio campo, é excelente esse número. Não tenho o que reclamar. Mas aumentaram as assistências. 19 passes para gol, cara. Muita assistência na temporada. Ele, inclusive, tem mais participações em gol. Foram nada mais, nada menos que 32 participações em gol em 52 jogos. Impressionante. Uma média de 7,6 ainda muito boa. E aí, galera, esse desempenho dele rende uma liderança nas assistências da Bundesliga em forma invicta aí com 13 passes, né? Sensacional. Aparecendo também na lista da Pocal com duas assistências. E na lista da Liga dos Campeões também com quatro assistências, sendo o líder nesse quesito assistências. Portanto, o Bruno Guimarães se torna um jogador extremamente armador, né? Passador. Um cara que realmente constrói o jogo aí na sua evolução. Ele vai tendo aqui, então, portanto, 91 de condução. O passe dele vai a 86 e já é a segunda característica. Deu um salto nessa questão dos passes dele. Ele realmente se adaptou bem. E a defesa também, ó. Então, é um jogador de muita saída de bola, armação de jogo, visão de jogo. E também um jogador que sabe marcar muito bem, né? Ele tá tendo aí suas especialidades nessa parte de marcação. E na parte de armação também. O jogador continua completíssimo, né, cara? Espetacular. O valor de mercado dele salta 31%. E ele já vale aí 126 milhões. Com 26 anos, ele evoluiu 2. Será que com 27 ele continuará evoluindo? Vamos descobrir, galera. E vamos ver até onde será capaz de chegar o Bruno Guimarães. Ele já tá próximo de chegar no auge, né? Muito bem, galera. E olha só. O Brasil é campeão da Copa América. Já começamos aí essa sexta temporada com título brasileiro, beleza? Então, o Bruno Guimarães conquista um título importante com a seleção brasileira aí. Conquista a Copa América com a seleção Thaiele, ó. Aí atrás, beleza? Seguinte. A gente está aqui, então, na sexta temporada do Bruno Guimarães. Vamos ver como é que ele vai se sair aqui no Bayern. O Bayern manteve o time. A gente fez algumas contratações. Mas, realmente, o time titular será o mesmo. Então, tem tudo pra conseguir mais uma boa temporada aí, o Guimarães, junto com o time. Vamos ver se vai ser a última dele ou se ele vai continuar evoluindo bastante. Porque ele tá num ritmo alucinante aí, né? Vamos lá. É isso, galera. Chegamos, então, no fim dessa sexta temporada aqui do Bruno Guimarães. Eu não tô mostrando pra vocês a disputa de prêmio de melhor do mundo. Porque ele não tá sendo nem indicado, certo? Então, não interessa pra gente, nesse caso. Só quando ele tá entre os finalistas, pelo menos. Seguinte. Mais uma vez. Terceiro ano seguido. A gente bate uma final de Liga dos Campeões. Dessa vez, não teve a final de Copa. Mas, o time também não conseguiu ser campeão da Bundesliga. Foi terceiro lugar apenas na Bundesliga o Bayern. Uma queda de rendimento bem grande, né? E surpreendente até, na minha opinião aí, do bairro de Munique. Na Copa, a gente teve aí o Leverkusen. E o nosso time, caramba, caiu muito cedo. Caiu ainda na fase de rodada 3 ali pro próprio Leverkusen também. Que vem passando o trator no campeonato. A gente ganhou, pelo menos, a Supercopa da Alemanha, beleza? E estamos aí disputando também a Supercopa da Europa. Vencemos o Atlético de Madrid. Então, querendo ou não, são dois títulos importantes aí já para esse nosso bairro de Munique. Que jogou a final da Champions. E aí? Será que vencemos a segunda seguida? Sim! O bairro vence a Liga dos Campeões contra o Barcelona. Então, tá de boas, né, velho? Eu não tô nem aí ter perdido esses títulos nacionais, não. A gente ganhou a Champions. E tá ótimo. Tá ótimo, então. Então, essa temporada foi talvez uma das mais vencedoras pro Bruno Guimarães. Além do título com a seleção brasileira, né? Ele passa o trator também aí nas principais competições com o bairro de Munique, pessoal. Individualmente falando, ele consegue evoluir também. Caraca, 27 anos e evoluindo no mesmo ritmo. Mano, sensacional. Ele evolui dois. Eu tô surpreso. Eu não achei que ele fosse evoluir dois nessa temporada, não. Chega a 93 de over, galera. Sensacional. Com 27 anos, ele tá no auge do auge, né? Ele ainda melhorou mais do que da temporada passada. E já chega a status de Neymar da vida, né? Já é o melhor jogador brasileiro, sem dúvidas, na atualidade aí. Fez 27 gols e deu 10 assistências. Participação em 37 gols tá melhorando cada vez mais. A média até caiu um pouco, né? Mas ele foi mais artilheiro, assim como naquela temporada retrasada, né? Parou de dar tantas assistências pra dar mais chutes e fazer mais gols aí, consequentemente. Acabou figurando, inclusive, na lista de artilharia da Bundesliga, na quinta colocação aí, com 22 gols marcados. Beleza, pessoal? E também esteve na lista da Champions League com 5 gols marcados ali na 14ª colocação. Também foi o líder em assistências na Champions League com 5 passes. Cara, eu acho que já tá passando da hora, né? Pelo menos uma indicaçãozinha de bola de ouro, porque o moleque voa demais, mano. Surpreendente aí, mano. Surpreendente. O Bruno Guimarães se torna uma realidade no futebol mundial. Um dos melhores jogadores do mundo, cara. Quem diria, hein? Ele começou no Lyon, vai pra um Bahia e vira um mito. Vamos lá. Vamos ver a sétima temporada que vem pela frente, porque ele não para de avaluir, né? Também financeiramente, ó. 13% de crescimento, já vale 144 milhões em valor de mercado e tá aí os status dele atualmente. Ele bate pela primeira vez os 90 de status na condução, né? 92 ali. Já consegue chegar a 99 no fôlego. É o primeiro status que ele quebra a barreira dos 99. E finalização também. Cara, é impressionante que é completo demais, mano. Ele chuta muito, ele corre muito, ele dribla muito. Bagulho surreal. Vamos pra sétima temporada que eu quero ver. Muito bem, então, pessoal. Time pronto, montado aqui. A gente tem aí a chegada do Zimé e do Torres, que já estavam no elenco, mas não eram titulares. Assumiram a titularidade aí. E o Bruno Guimarães, ele é o segundo melhor do time, né? Só perde ali pro Lucas Hernandes, que também evoluiu horrores aí o nosso zagueiro. Vamos embora, vamos embora. É a sétima temporada. Não sei se ele vai evoluir ainda. Eu já achava que ele não fosse evoluir mais na temporada passada, mas ele evoluiu, né? Então, eu não vou duvidar de nada. Mas já tem 27 anos. Teoricamente, é o auge do auge, né? Não sei se ele vai conseguir subir ainda de overall. Mas vamos ver. Vamos até o final da temporada ver como será, então, aí, se ele vai passar desses 93. Beleza, pessoal. Chegamos no final da sétima temporada. E, cara, pela quarta temporada seguida, o time do Bayern vai pra final da Champions, hein, velho? Olha só, sensacional. A chegada do Bruno Guimarães mudou a história por aqui. O time foi campeão mais uma vez da Bundesliga, beleza? Na Pocal acabou não chegando na final. Já na Supercopa da UEFA, o Bayern vence mais uma vez. E na Liga dos Campeões da Europa, nós temos aí, então, uma final contra o Atlético, dessa vez vencida pelo Atlético. Então, foram quatro finais do Bruno Guimarães, duas vitórias e duas derrotas. Vamos aos números dele agora, então, pra ver como é que foi o retrospecto do garoto. É, galera, então, ele chega no auge, de fato, beleza? Um dos melhores do mundo, 93. Vamos dar uma conferida, então, nos números finais dele, ó. Nessa temporada, ele teve até um pouco menos de participação. Foram 34 participações diretas. Mas aí, os números finais dele possuem 99 em fôlego, 98 em interceptação, ali um 99 em finalização, 94 em controle de bola. Então, tá bem interessante, cara. É aquilo que eu disse pra vocês, né, bicho? Ele fecha com um 92 de geral em condução. Aí, ele tem 89 de finalização. Mas ele tem 88 em defesa. E 88 de passe. Então, ninguém sabe. Ele é um jogador que toca, que arma, que cruza, que dribla. É impressionante. Ele só não é um cara extremamente veloz, certo, galera? Mas, fora a velocidade, ele tem todas as valências de um jogador de futebol. E, por isso, ele é um dos jogadores mais complexos que já passaram aqui no nosso Evaluindo ao Máximo. O valor de mercado que ele chegou a bater foi 144 milhões de euros, né? Agora, ele deu uma pequena queda porque a idade dele avançou. Mas, esse é, então, o Bruno Guimarães, cara. Espetacular. É um espetáculo de jogador. Se ele simplesmente quebra todas as expectativas, na minha opinião, se torna realmente um dos melhores jogadores do mundo. Não só na posição dele, né? Impressionante, cara. Figura aqui na artilharia, mais uma vez, da Liga. Com 17 gols, mesmo sendo volante, né, mano? Nas assistências, ele fica ali em sétimo também. E isso na Bundesliga, né? Na Pocal, ele apareceu na lista de assistências com dois passes. E, dessa vez, na Champions, ele acaba não figurando, beleza? Então, pra fechar com chave de ouro, galera, a gente vai só dar um salto aí para o início da próxima temporada. Porque vai começar a Copa do Mundo. Então, a gente vai ver se, nessa segunda Copa do Mundo, na Copa de 2026, né? Ele conseguiria ir juntamente com o Brasil até uma final. E, quem sabe, vencer a Copa do Mundo. Vamos lá. É, galera, e pra fechar, esta bagaça com chave de ouro tá aí. E o Brasil vence a Copa do Mundo. Ederson, que é nosso goleiro também, né? Tá junto com a taça aí de campeão mundial. Portanto, o menino Bruno Guimarães, que tá aparecendo na imagem também, ao lado do Ederson e do Rodrigo. Ele vence a Copa do Mundo com o Brasil, cara. Conquista, então, o Hexa para a seleção brasileira. Sensacional. Pra fechar, de fato, essa carreira dele aqui no nosso Evoluindo ao Máximo com chave de ouro. Então, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, galera, do Evoluindo ao Máximo, o Bruno Guimarães. No total geral dele, portanto, ele vai ficando aí com sete temporadas pra chegar no seu auge, que é um 93 de over que vocês conferiram. Ele consegue vencer quatro títulos de Bundesliga, duas Copas, uma Copa da Liga, que foi aquela lá na França, certo? Foi o único título que ele ganhou com a camisa do Lyon, que ele ficou duas temporadas e meia. Depois veio aqui para o Bayern jogar as outras quatro temporadas e meia, beleza? Ganhou três Supercopas da Alemanha, ganhou duas UEFA Super Cup, que é a Supercopa da UEFA, né? Duas Champions League, outros dois vice-campeonatos de Champions League e foi um dos jogadores mais vitoriosos com a camisa da seleção do nosso Evoluindo ao Máximo. Cara, impressionante. Ele vence uma Copa América e vence também aí a Copa do Mundo. Então, foi uma carreira até aqui muito, muito vitoriosa. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, eu achei muito da hora fazer esse Evoluindo ao Máximo com o Bruno Guimarães, até porque me surpreende muito aí até que ponto ele consegue chegar realmente num protagonismo total na Europa e na seleção brasileira também. Enfim, vou ficando por aqui. Lembrando, deixa nos comentários qual é o próximo jogador que você quer ver no Evoluindo ao Máximo e não se esquece também de me seguir nas redes sociais, em especial no Instagram, para você votar qual é o próximo jogador que vai aparecer. Lembrando que é de acordo com os comentários de vocês que eu faço a votação por lá, beleza? Aqui já foi um pedido de vocês. Então é isso, até a próxima, galera. Se inscreve no canal se você não for inscrito, confira as séries que estarão passando em cards aí na tela para você acompanhar. Tem muitos outros Evoluindo ao Máximos. De vez em quando o pessoal pede, pô, faz o Evoluindo ao Máximo com o Haaland, faz o Evoluindo ao Máximo com o Paquetá. Mano, já tem. Dá uma olhadinha na playlist que você vai achar e ficou muito top esses caras também. Dá uma olhada, tenho certeza que você vai curtir. Um abraço, tamo junto, até a próxima, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho